Fiz uma macumba lá fora, todo mundo vai morrer Sério? Ih, rapaz Why are you running? Why are you running? Why are you running? Why are you running? This is my favorite part, right here Is mesmo, eh? What? What the fu- Ah, shit, we'll be going again Go Rinegada! In the head! Subiu! Meu Deus do céu, Berg! Sumiu! Faleceu! Muita piada! Glória a Deus! O que é isso que está aparecendo aqui no meu computador? Eu não acredito nisso! O QUE É ISSO?! Nice! Oh my God! Wow! Yeah boy! You playing Minecraft? I like to cut you! Faleceu! I am! I am! O que é isso?! NOOOOO! No, God! Please, NO! 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 NOOOOO! NOOOOO! AAAAAAAAAA! AAAAAA! AAAAAHH! Mas oque é isso?! Ah! 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 Aaaaaaaaaaaaaaa! CIDADE! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa-aahhhhh Webss Transcrição e Legendas Pedro Negri